E o Espírito Santo vai sediar um evento internacional que é realizado pela primeira vez na América do Sul. Cerca de 400 líderes mundial vão discutir temas como mudanças climáticas e maneiras de enfrentar os desafios sociais, como desigualdade e a falta de paz. Júlia Cássia volta com a gente com os detalhes. Júlia, uma boa notícia aí, quais são os detalhes? É, Manu, é na verdade um destaque para o Espírito Santo, que agora vira a capital mundial para discutir temas tão importantes, tão urgentes. A abertura foi hoje no Palácio Anchieta, eu acompanhei junto com o Diego Gamas, cinegrafista, e lá teve a abertura com o governador Renato Casagrande e outras autoridades, mas o que vai representar esse evento, que vai acontecer de sexta até domingo, você falou mais de 400 líderes mundiais, que representam aí 40 países, reunidos aqui no Espírito Santo para poder discutir ideias, soluções inovadoras para desafios contemporâneos que o mundo inteiro enfrenta. Como, por exemplo, as mudanças climáticas, a gente sabe, sentiu na pele o que foi a onda de calor que a gente enfrentou no verão, também a necessidade de transição energética, uso de energias renováveis, a sustentabilidade e o impacto que todas as decisões que empresários, poder público, eles tomam no sentido ambiental, como eles impactam nós, a população, trazendo aí, gerando desigualdade, aumentando as desigualdades, gerando aí a falta de alimento, todos os impactos que a gente sente em tantos sentidos. E o Espírito Santo, o destaque, Manu, que eu falei para vocês, é porque é a primeira vez que esse evento é sediado na América Latina. E de todos os países e de todos os estados que poderiam ser escolhidos, o Espírito Santo foi o escolhido para sediar, e quem falou sobre essa escolha foi o próprio fundador desse encontro, que se chama Horazis Global Meeting, é o empresário alemão Frank Jürgen Ritchie, que inclusive ele estava presente, falou com a ajuda de um tradutor sobre essa escolha do Espírito Santo, que foi baseado aí em ter um setor empresarial organizado, também uma localização geográfica que privilegia a ligação com outras regiões do país, além do potencial econômico. Mas vamos ouvir o próprio governador Renato Casagrande falando sobre essa escolha do Espírito Santo para sediar esse evento e também sobre a importância dele. A hora que a gente debate um programa de mudança climática, coloca ele em prática, a hora que a gente tem um plano de descarbonização, a hora que a gente elabora um plano de adaptação, a hora que a gente trabalha com transição energética, na hora que a gente cria um bom ambiente de negócio, na hora que a gente tem um bom programa de recomposição florestal, tudo isso está em sintonia com os temas que nós debateremos nesses próximos dias. É por isso que o Espírito Santo foi também o Estado escolhido, porque a gente quer ser uma referência em política ESG, em qualidade de vida e em sustentabilidade. O tema desse evento é Construindo Pontes para o Futuro. vai acontecer então dia de 25 a 27 de sexta a domingo, em Jardim da Penha, em espaço reservado. E quem vão estar lá são empreendedores de renome mundial, também ministros, lideranças de todo o mundo, além também de pessoas que representam as organizações da sociedade civil, para poder debater essas ideias, essas soluções inovadoras, para que tanto o lado privado, também o setor privado e também o poder público consiga debater, pensar em soluções com menos impacto ambiental, tanto para o presente quanto para o futuro. Manu, então é um encontro, por enquanto é no campo das ideias, mas com certeza vão sair dali ideias para poder formular políticas públicas e realmente trazer impacto para toda a população, impacto positivo. Obrigada, Júlia, com certeza, impacto positivo, encontro muito importante para o nosso Estado.